Vamos lá, pessoal! Página 40, volume 5, Física B, questão 26 e 27. Em 4 segundos é produzida em uma corda a onda representada entre os pontos R e S da figura. E é assim a ondinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não tenho certeza ainda, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora estou seguro. Começa no ponto R e termina no ponto S. E demorou 4 segundos para produzir essa tripa toda. Pela maneira como eu fui construindo, eu dei de perceber quantas repetições ocorreram. Até aqui tem uma onda completa, outro lâmina, mais outro lâmina, aqui mais um lâmina completo, aqui outro e mais outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições completas da onda. Não é isso? Qual a frequência dessa onda? Pô, exatamente como a gente combina na história de aula. Se eu sei que foram seis oscilações que eu contei em 4 segundos, o que é frequência? Não é quantas oscilações ocorrem em 1 segundo? Então, a gente já decora que frequência é quantas sacudidas a onda dá em 1 segundo. E aí, fazemos uma regra de 3. 4F, 4F é igual a 6, está multiplicando o passo pequeno, 6 sobre 4 é 3 sobre 2. 1,5 oscilações por segundo ou hertz, para ficar positivo. 1,5 hertz. Letra C. E vamos ligar já para... Essa era 26, tá, galerinha? E vamos já para 27. É possível. É, eu disse que era 26, mas o galerinha está... 0,5 hertz? É, não, mas a gente não tem como. São seis oscilações em 4 segundos, e um segundo tem que dar uma oscilação e meio. É isso mesmo. Tá, e tu vê, é quando a gente sofre isso, né, cara? Quando a gente sofre o galerinha errado, a gente jura. Meu Deus, onde é que eu estou errando uma questão tão tranquila? É, talvez 7, sim. Deixa eu ver outra. Se a distância entre R e S é de 3 metros, qual é a velocidade de propagação da onda? A gente vai vir a aplicar aquela famosa fórmula, né, BV, que eu chamo de uma lâmpida fácil. Ele disse que entre R e S são 3 metros. Tem quantos lâmpidas aqui mesmo? Ah, então, poxa, são... Se 3 metros equivale a 6 lâmpidas, 1 lâmpida, 1 lâmpida equivale a X, né? É só dividir por 100, né, galera? Ou faz a lembrinha. 3 dividido por 6 é 0,5. Subiu o lâmpida, 0,5 metros. Sem o compenion da 0,5 e sem a frequência, 1,5. 1,5 vezes 0,5 é 0,75 metros por segundo. Que é a letra C também. As duas são letra C. As duas estavam na parte de errado, você dá uma conferidinha para a gente. Muito bem, então... Bacana, hein, cara? O pessoal está pedindo coisas assim que é interessante dividir na prova. Por exemplo, você que vai dar uma prova que tem a questão de idolatória, assim, um vejo que uma lâmpida faz, né? É uma questãozinha que é clássica. E de período de frequência também é clássica. Não? Estava legal? Obrigado. Então, pessoal, questão boa aquela ali também, ó. Tem que dominar essa história de período de frequência para essa próxima prova. Muito bom. Bom, vamos para mais uma. Bom, vamos para mais uma.